Os pais estão se posicionando e os filhos estão sendo incendiados. Agora eu quero chamar um homem que tem marcado essa geração, que um dia, como eu, foi um órfão de pais vivos. Mas que é uma referência hoje de paternidade de um pai que se posicionou, que tem incendiado milhares de filhos, e eu sou um deles. Estar aqui hoje em ver os nossos filhos, Jesus, Gerros, Nora, Netos, Amigos. É uma história de verdade. Se parasse hoje, o Buracaba estava bom demais. Se parasse hoje, estava bom demais. E o quanto isso é importante, porque você precisa reconhecer o pai, e você que está pensando em paternidade, vivendo paternidade nesses dias, não tem como ser pai sem antes ser filho. Você nunca vai ser 100% sábio. Mas naquele momento que você passa, na situação difícil, procure o Senhor. Procure pessoas que vivem, que tenham o temor de ser perfeitos. Nós nunca vamos ser mais procurando a perfeição a cada dia no Senhor. Amém? Nós temos uma aliança para a gente, que a gente prometeu um para o outro. Até o fim. Que a gente vai ficar até... Velhinho, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Amém. 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 Amém.